Música Completa hoje uma semana a experiência piloto do ônibus circular com balde ação para outras linhas municipais no bairro Parque da Matriz, em Cachoeirinha. Agora quem anda dentro da cidade precisa pegar uma lotação que circula no bairro até a Avenida Flores da Cunha, em frente ao shopping, onde desce para continuar a viagem em outro ônibus municipal. Sobe aqui, desce na faixa, aí fica lá esperando meia hora, uma hora. Aí quando vem, às vezes vem só o Sol Gil, aí o Sol Gil não pega. Aí tem que esperar o Transcal ou o outro ponte que vem lotado, aí dá a correria. Agora é 6h30, era 4h30, se eu pegava aqui até onde eu queria e agora não, agora tem que chegar ali, descer, se chove, se cai raio, tem que atravessar a faixa e pagar de novo. E a senhora não pensou em fazer o cartão, já que é esse o método? Eu nem fui lá porque teve gente que foi e tem que ganhar dois salários mínimos e diz que é uma maratona para fazer o cartão. Tempo e custo estão entre as reclamações de uma comissão de moradores que organizou um abaixo-assinado. O documento já tem 250 adesões. Quem não tem o cartão é obrigado a pagar R$ 2,00 a mais. O que não deveria, não é correto, porque, por exemplo, uma pessoa que está desempregada não tem o cartão, aí ela vai ter que pagar mais. E a pessoa vai ter que se deslocar, vai ter que esperar um outro ônibus, às vezes as pessoas estão cansadas do trabalho, vão ter que descer, pegar outro, simplesmente porque esse sistema modificou tudo, né? A Secretaria de Mobilidade explica que não é preciso ter renda para fazer o cartão teu metropolitano. A emissão na loja, que fica no centro da cidade, é gratuita e o convênio permite uma carga mínima de R$ 10,00. O sistema, em fase de testes, faz parte do projeto de integração intermunicipal. Pelo convênio com a Metroplan, iniciado em março, fica permitida a baldeação no intervalo de 90 minutos. Os benefícios estão restritos a quem tem o cartão teu. Isenção no segundo trecho, no caso de viagem dentro da cidade, e pagamento da diferença, se o destino for Porto Alegre ou Gravataí, por exemplo. Já no caso do Parque da Matriz, o circular custa R$ 2,00 e a continuidade custa a diferença, ou seja, R$ 2,30. Nós temos fiscais em todos os terminais de ônibus, inclusive está dando um atraso de 3 a 5 minutos, que é tolerável, né? Por causa do trânsito, em Caxeirinha, essas coisas. Mas não tem faltado horário. E alguns que faltam mesmo por quebrar um veículo ou outro, a empresa não está sendo nem notificada, ela está sendo autuada já em primeiro momento. Então não tem por que dizer que está faltando horário. E a integração não tem demora. Antes o Parque da Matriz era de meia e meia hora durante o dia, hoje está de 15 em 15 na hora do pico e 25 fora do pico, do entre pico, como se diz. E no shopping, qualquer um desses veículos pode ser de qualquer lado e pegar qualquer ônibus da Intermunicipal, que terá a diferença de R$ 2,00 que eles pagaram do parque até a faixa, para poder embarcar em qualquer veículo Porto Alegre ainda com essa diferença. Uma nova conversa com a comunidade está marcada para quinta-feira, em uma audiência pública mediada pela Câmara de Vereadores. Ontem, durante o dia, a gente caminhou o dia inteiro dentro do bairro. A reclamação é a mesma. O pessoal está insatisfeito, quer a mudança, quer que volte ao sistema antigo. E eu acho que cabe à prefeitura ouvir um pouco a população. Não é só ele chegar e jogar um sistema na gente, a gente tem que aceitar. Não funciona assim, né? O transporte público é feito para todos, todos têm que ser beneficiados. A prefeitura trabalha com 90 dias para avaliação dos usuários. Ela será considerada no plano de implantar o mesmo modelo em outros bairros. Se eles entenderem que esse convênio com a Metroplan e com as Intermunicipal só veio a ganhar eles, a gente vai continuar integrando, inclusive, os outros bairros da cidade. E se for o contrário? Se for o contrário, com certeza volta a todos. A palavra do nosso perfeito, o Mickey Breyer, Maurício Medeiros, com certeza volta ao sistema antigo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto